Tem que estar sensível ao apelo dos municípios e assim vai. A União não quer perder o Tustão nem o poder. Não é só o Tustão, a União não quer perder o Tustão nem o poder. O poder daquela esplanada dos ministérios é um negócio extraordinário em que as pessoas, além de concentrar em recursos, concentram o poder que não é uma coisa fácil de abrir mão. E todos esses interesses entre si são confitantes. Eu já trabalhei com a reforma tributária, lá no Senado mesmo, e sei como é o jogo de pressões, o que vai acontecer. Mas, enfim, eu acho hoje que eu sou mais para otimista do que para pessimista. Então, não sei se aqui, talvez só os mais velhos assistiram, mas acho que os mais assistiram, o grande maioria, ou um filme chamado Forrest Gump, onde o cara fazia tudo errado e as coisas dava um certo. Me lembro um pouco o Bolsonaro. As coisas estão andando. Em função disso tudo, as coisas estão andando. Agora mesmo nós tivemos 15 dias de recesso e a quantidade de absurdos que foram ditos e que poderiam contaminar de uma maneira gigantesca o ambiente do Congresso, o ambiente na própria sociedade, o ambiente...